Olá amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Santiflogs, então eu vou dar uma hora dar rindo mais pra quinta, né gente? Então vamos lá pra parte 3, jogando Avogos, que é esse joguinho que vai aparecer aqui no lado que vocês gostaram muito. Gente, se vocês gostaram mentir que faz jogos de jogos de vídeo de jogos que eu vou pra vocês, então, uma pro vídeo deixa o like e se inscreva no canal tá caro? Gente, esse barulho é muito forte, vou abaixar um pouco e vamos lá, né e vamos lá pra mais uma partida vamos entrar nesse aqui, não deu certo, vamos entrar de novo sunga gente, tá de pessoas netotoso netotoso, faz isso então vamos lá, pessoal estou aqui pra minha mente com mulher de cor porque eu não sou obrigada a entrar nessa cor se já estão com a cara, eu posso eu vou matar geral, tá? isso não vai pra pessoa ficar sabendo tá aqui text, text, text é isso, é cadê a pessoa, gente? começa vou mandar oi oi tudo bom a gente tá parecendo com aquelas pessoas idiotas, né? como é isso, gente? vamos lá quem postou? tio que bom, gente, gente, eu não sou impostor já tem uma impostor? aqui, Martão vou fazer text 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 c a são quantas? só duas, gente então tem que correr, 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 correr você quer text? não é eu vou fazer o tm vou fazer essa e essa e essa, gente o ponto enganchei aqui até que ser legal agora vai ser outra depois vai ganhar o jogo, gente vamos correr, 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 correr correr, correr, correr correr, correr, correr gente, esses joguinhos são muito chatos eu já percebi isso mas eu vou ter uma coisa aqui eu já vi se pode ser esse reportar mas ela morreu então vamos lá quem? vamos mudar quem assim quem? bom, gente, quem vai falar quem? eu vou na cafeteia gente, o que quer fazer? tá, eu morro na cafeteia ok, sei disso ótimo, perfeito eu vou passar agora se eu tentar me passar enquanto eu vou reportar mas eu vou voltar nele tá muito suspeito em Miguel hoje, por que eu vou estar em mim? paraça dessa paraça dessa e reportar vou me fingar vou me fingar e enquanto eu ganhei paraçada isso aí sim vamos lá para mais uma partida e eu vou estar nisso para o DG 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 é tem nome aqui, gente tem nome de quem é DG é DG esse aqui porque eu vou fazer uma dancinha vai vai rebola para o pai vai novinha vai me calça aperta agora começa agora vou começar se você postou você sabe por favor se você postou eu perdo vamos correr para cá não posso matar porque não estou vendo ninguém aqui gente eu vou ponto legal que merda não sei nem se eu postou você não ia matar alguém se eu não matar alguém eu ficar muito aqui sempre tem alguém vai não tem não gente acho que o peixe já matou um monte de gente só eu estou aqui a DG uma e outra gente cadê o pessoal aqui ninguém uma decepção como postou sério e tem tempo agora você postou sim interessante se você sabe que matou aqui matou aqui o pior a gente quis uma cruzaca né e contar o corpo gente como assim cadê o povo como matar o povo que esse povo tudo sumiu reportar alguém morreu tá que já matou tudo isso matar até o Pedro mas ele não é postou ou eu matei o Pedro não não matei o Pedro quem eu não achei eu não tava fazendo vou voltar quer sair daqui a pouco cada coisa e postou Pedro né bom se eu postou vou botar ele também usando os outros Pedro me postou parabéns vocês parabéns que um pequeno me postou então foi gente se você gostar deixa aí se inscreve no canal deixa eu ver isso